Bacê, bacê, meus amigos, bacê aqui no Samus Club, sexta-feira, dia 10, a hora que é, ó, 6h33 da tarde, mas tá escuro, acabou o horário de verão Bacei o pintinho aí, ó, Samus, Samus Club, ó o preço do diesel, vou pôr essa gasolina, ó, 2h64, a pura tá 3h4, dia 10 de... Novembro, é isso aí, 2023, etanol, faz tempo que eu não gravo um vídeo, falei, deixa eu gravar um vidinho, bacei o pintinho aqui, minha molecada gosta, deixa eu pôr o cartão aqui, 2h64 a gasolina Samus Club, Oklahoma Daqui de Dallas, vocês conhecem Dallas, Texas? Dá uma hora Daqui de onde que eu tô pra ir, Dallas, Texas, Oklahoma é divisa de Dallas, Texas Daqui de Dallas, Texas, dá uma hora desse posto aqui Oklahoma é divisa de Dallas, Texas, daqui de casa em Dallas, Texas dá uma hora Vamos bacia, 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 aí que o trem ligou Um momento, um momento Fazia tempo que eu não gravava um vidinho aqui, tá? Os amigos Tá seco a criança aqui Ah, tá desarmando, frescura Fica segurando aqui, molecada Agora foi Tá desarmando, qualquer coisinha desarma Fica segurando aqui, moleque, tá desarmando e meio o tronco Vamos lá Vamos lá Tens 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 O que é isso? 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 O que é isso?